Oi gente, tudo bem? Uma das coisas que mais estão me perguntando nos últimos tempos aqui no canal é sobre esse tampo de mesa. Isso mesmo. Me perguntaram se era papel, se era tecido, se era feltro. Já me perguntaram de várias formas. E como nós já tínhamos gravado passo a passo, mas não postamos, nós resolvemos fazer para matar a curiosidade de todo mundo. É um passo a passo bem simples, mas que é bem legal. E lembrando, isso daqui não é um tampo de mesa. Isso daqui é uma folha de porta, que era uma porta bem velha e que nós estamos reutilizando para fazer o tampo. Vamos para o passo a passo. Vou usar a fita crepe de 24mm e outra de 18mm. Começo colocando a fita mais larga e do lado a mais fina. Lembrando que a fita mais larga estou usando somente como guia, por isso vou retirando. Então é só completar a mesa com a fita crepe. Música Música E para o passo a passo. Para ter listras perfeitas, é só usar uma lixa bem fina sobre a fita crepe. Assim, a fita vai aderir melhor e impedir que a tinta escorra para baixo da mesma. Música Retire o pó com um pão seco antes da próxima etapa. E para fazer as listras, vou usar tinta acrílica fosca da Acrylex. É claro, eu vou fazer colorido e você pode fazer da cor que quiser. Música Use sempre um pincel bem macio e aplique com cuidado para não ficar as marcas do pincel. Música Complete a pintura e retire a fita crepe. Imediatamente, mesmo que a tinta ainda esteja úmida. Música Deixe a tinta secar muito bem e aplique ser em pasta para chão ou ser automotiva. Ilustre usando uma flanela ou pano macio. Música Prontinho! Vocês viram como é fácil fazer? Pois é, e da mesma forma que eu fiz aqui nessa folha de porta, né? Que é a minha bancada. Você pode fazer no guarda-roupa, pode fazer na parede. É só usar a sua criatividade aí. Se você gostar de listrado, é só usar a mesma técnica. E é claro, você pode mudar a tinta? Pode! Eu gosto de fazer com essa tinta acrílica. Mas você pode fazer com tinta spray, com a tinta brilhante, com esmalte base água. Pode usar qualquer tinta que você tenha aí na sua casa. Eu usei uma fita larga e uma fita fina. A fita fina é a parte que ficou branca. E a fita mais larga, né? Que foi aquela que eu fui tirando, que eu usei só um pedacinho para fazer todas, porque a gente vai retirando, é a parte que está mais larga. Então o truque é esse. Mas você pode usar a fita da mesma largura, não tem problema nenhum. E se cair cola, ou mesmo tinta, água, café, qualquer coisa em cima da bancada, a cera protege e não mancha, como o verniz acaba manchando muitas vezes. E como eu limpo muito essa bancada, porque eu uso todos os dias, a cera para mim é o melhor. Mas você pode usar o verniz também. E a limpeza dele também para mim facilita bastante, tá? Eu uso só uma esponjinha com detergente neutro. Passo um pano úmido e já está limpo, já está seco. E de vez em quando eu aplico de novo a cera. Eu limpo e aplico de novo a cera lustro e está tudo certo. Mas nada te impede também de usar o verniz, tá bom? E por que eu passei a lixa, gente? Sempre passo a lixa quando eu vou fazer o listrado. Seja num móvel, seja num artesanato menor ou até mesmo na parede. Pra quê? Pra tinta não vazar pra baixo e minha listra ficar toda serrilhadinha, sabe como é? Então, o truque é esse. E a minha dica final, pra que a listra fique perfeita, é que mesmo com a tinta úmida, você tire a fita crepe. Porque senão ela pode criar aquela película de tinta entre a fita crepe e a tinta. E a hora que a gente vai tirar, ela fica toda serrilhadinha também. A lista não fica bonita, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E espero também que quem pediu esse vídeo, as várias pessoas que perguntaram sobre esse tampo, também curtem, comentem aí pra gente, tá bom? E compartilhem nas suas redes sociais. E todo mundo aqui, não esquece de deixar o like, tá bom? E se você é novo aqui no canal, achou esse vídeo por um acaso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Se gostar, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.